Boa noite a todos e a todas, eu também gostaria de agradecer o convite, é uma forma de informação de vocês saberem, de estar com o convite acontecendo, que estão tão bem em relação ao meu convite e na comunidade do Cantacá. Gostaria de colocar, fazer algumas questões. Quando eu subi na administração, todas as escolas rurais eram propostas negras, todas. Quando eu me informo da escola, não adiantava colocar pinturas, equipamentos, sem preocupar com o meu convite. O que fizemos? Reunimos a escola, a salvação dos pais, a primeira escola, a escola do Cantacá, os pais agitaram a conselhia, com os alunos também, e fizemos a primeira resposta séptica da escola do Cantacá. Logo, os meninos, ensinamos a reforma na escola do Cantacá. O mesmo aconteceu. O espaço da escola do Cantacá, um espaço grande, que vocês têm, onde conhecem. Como percebemos aí na terra, juntamente os alunos da escola do Cantacá, a escola do Cantacá, foi construída na segunda fossa da escola do Cantacá. Mas só essa fossa, essa fossa, ela foi construída ecológica. Nós temos um alunos da escola do Cantacá. Nós temos um alunos do Cantacá, um alunos do Cantacá. O grupo que vocês quiserem estar à disposição. E a minha esquerda fossa foi na escola do Mar do Nento, que também foi participação do Mar do Nento. A quarta fossa, que foi a escola atlética, e a quarta fossa foi a escola do Mar do Nento. Então, as escolas hoje, elas funcionam, todas as escolas possuem fossa estética ou psicológica. Isso quer dizer o quê? Que o município está cumprindo o dever de casa. A outra colocação que eu gostaria de colocar é a importância dos agentes de saúde. O que a vida diz que é importante, sim, falar, é convencer que os agentes de saúde estão diretamente nas casas. Através do mandamento feito pelos agentes comunitários de saúde, detectou-se que mais de 90% dos testículos de gerais policiais, com as bocas fosas negras, que, por sua vez, não deixem de contaminar as águas. Porquê, por vários celiões com a comunidade agora. A parceria, essa grande parceria, saúde, educação, matéria, copado, deputamento do meio ambiente, orientando-se, orientando-se para o intestino alimentado, vegetal, fósforo, ou séptica, preservação dos agentes, mantendo a boa comunidade da área consumida. Isso também é um meio de se fazer saúde com o governo de doenças. A prefeitura, ela existe uma parceria com todos que têm interesse de construir a fossa séptica ou ecológica. O que nós fazemos? Nós temos apoio. Nós nos emprestamos para ter tantos maquinários, que recebemos os maquinários para ter uma da fossa, os caminhões. Se precisar levar a sujeita que coloca a fossa fossa, nós levamos. Com isso, eu queria, se precisar, que Deus era feito, quando estiver na disposição, eu ajudo a conseguir. Com isso, na comunidade dos Bíblia, Magalhães, só lá, nós fizemos oito postos técnicos, oito postos tecnológicos. E hoje, o jantos técnicos, que é, é matéria. E, com isso, outras pessoas, outras comunidades de segurança e unidade da graça, que também impede o apoio. A prefeitura, os funcionários da prefeitura, estão proibidos de abrir uma fossa, abrir uma fossa para a construção de uma fossa inteira, tá? É importante que o localista abriu quando ela abriu a fossa certa ou ecológica, não a fossa única. Então, em 2000 e 13, junto com o tema, a explicação e a saúde, hoje, nós servimos nos projetos. E, esse projeto, vocês conseguem abrir, se torno, ou com o seu apoio, se vocês tiverem direito pesado, no valor de 300 mil reais, para a construção de fossas técnicas e filtros, de arras nas residências rurais. Todos nós, nós vamos ser ansiosos para receber esse recurso. mas, infelizmente, ou, infelizmente, mas, se eles têm também, né, que existe esse recurso, nós não conseguimos, é um projeto que está pronto. A gente pode buscar esse projeto novamente, que é uma cidade de Caio, que é uma cidade, que é um índice do movimento social menor que São Paulo, que é no Norte de Minas. Em 2000, também, nós fizemos um projeto, com um parceria da Europa. Com a ajuda da Rosário López, um projeto que é do Ministério da Justiça, com um valor de 370 mil reais, que a gente estava penteando esse recurso para os planos de margem de São Paulo, de São Paulo e da Terra. Próximamente, as áreas de proteção vital. Esse projeto, também, que eu tenho ele aqui, que encontra-se, como, com acesso vivo para todos os seres vivos. Quem tiver, é esse, que é esse, que é esse, que é o nosso, que é o nosso, que é o nosso. Uma outra forma de observação, é a coletiva, e a coletiva. o botão do cachoeira que é das hozas e também. Um gafe, um paiozinho, um caixonegrado em doade, um caixoneigado, um doméstico, nuc kampiê, o saúdo, pontinha e ovo. o lixo que nós buscamos e estendemos em várias comunidades escurais e esses lixos nós trazemos para a opção sobre as letras todo o lixo é direcionado ao ativo sanitário controlado por criatis seletiva lixo deixatei com tantos funcionários de trabalho e proteção de IPI com a mesma estrutura para as suas necessidades em toda a comunidade através de reformas feitas dos banheiros, cozinhas e pentinas como todo o trabalhador merece e eu quero agradecer esse trabalho nós vamos fazer na triagem nós conseguimos um licenciamento ambiental e através desse licenciamento ambiental já está em São Coré para a gente trabalhar vocês viram só conseguimos um caminhão um trator com todos esses elementos e no livro nós vamos utilizar para fazer a Santa Pé que é o tratador ele foi só possível ou o censamento ambiental o Departamento do INE junto com os profissionais de gestão de saúde conheceram todos esses educativos casa primeira casa essa essa é a mudança da educação ambiental nas escolas que foram eles para essa agência de saúde nós temos também o viveiro municipal inclusive o municipal vocês estão vendo as plantas que foram controladas e desde o grupo dos moradores rurais entre espécies ativas e hogares enquanto pulinal para a exeração do entende tem muita coisa que eu queria passar é uma última coisa é duas a primeira eu vou colocar a comparação seja na feria da feria comparação e já está em licitação no dia 3 do cercamento das vagas e o plantio de lutas dia 10 do plantio de computadoria e construção para ser atentado na torre das leis já foram plantadas na administração para fazer esse trabalho dentro da área de as organizações gostaria de divulgar o fundo de institucional o fundo de institucional de institucional de todos porque é em produção de concorrer de o o ano passado é esperamos receber muitos dias 3 comunidades no para cadernos ser fias e ser fias e go hoje muito obrigado